afinal de contas como ter a tão sonhada barriga tanquinho sim eu consegui aos 41 anos eu consegui ter a barriga tanquinho aos 40 anos eu já adquiri a minha barriga tanquinho já consegui então eu sei o caminho das pedras gente olha só os resultados contra fatos não argumentos então eu consegui eu sei o caminho das pedras e vou passar para vocês segue quem quer gostou desse tema já deixa o joinha like nesse vídeo se inscreva no canal para não perder nada porque assim gente vocês me ajudam a crescer o canal dependo disso para crescer esse canal que é para vocês vamos pro vídeo gente a primeira coisa que vocês têm que fazer é emagrecer como é que você vai mostrar a tua musculatura bonita abdominal se você não tirar a capa de gordura que está na frente do teu abdômen muita gente tem uma parede abdominal bonita mas ela está escondida atrás de uma capa de gordura então não existe você ter uma barriga tanquinho sem emagrecer sem diminuir os seus percentuais de gordura então entra em uma dieta hipocalórica como é que você faz isso descubra a sua sua taxa metabólica basal que a quantidade de calorias para você se manter em um dia e a partir disso você consome menos calorias do que a tmb a taxa metabólica basal que você descobriu imaginemos que a sua taxa metabólica basal são duas mil calorias para se manter um dia consuma 1700 calorias e aí você vai emagrecer você vai secar paulatinamente devagarinho mas vai chegar no teu objetivo então a primeira coisa que você tem que fazer é emagrecer diminuir os seus percentuais de gordura mesmo que fique aquela gordura persistente na região abdominal ali a pochete temos hoje em dia já maneira de maneiras de trabalhar essa gordura mais persistente dois diminua a ingestão de sódio de sal para não te causar retenção gente isso muita gente já sabe o que acontece é que muita gente aí faz uma coisa errada tira totalmente o sódio da dieta isso é errado porque vai aumentar a produção do hormônio aldosterona e esse hormônio aldosterona uma vez produzido bastante aí vai ser responsável pela sua retenção então vai ser um tiro no pé então não tire totalmente o sódio da sua dieta apenas diminua as quantidades de sódio nos alimentos já tem bastante sódio é bem bastante salgado na gente você ainda vai temperar aí com pitadas e mais pitadas de sal pelo amor de deus então diminua o sódio da sua dieta mas não retire totalmente em 3 treinar abs abdominal intensamente você tem que treinar intensamente gente a gente sabe que não adianta nada você treinar intensamente não ter uma base alimentar voltada para isso como eu falei no tópico 1 desse vídeo então você tem que sacar ter uma dieta hipocalórica para isso mas se você não treinar intensamente você vai enxugar sua gordura e vai mostrar o que então você tem que trabalhar a hipertrofia desse abdômen da sua parede abdominal que muitas vezes é muito bonita então tenho certeza que muita gente tem a parede abdominal bonita mas tá coberta por uma capa de gordura então o terceiro tópico importantíssimo é treino abdominal nada de três séries de mil mil e quinhentas repetições isso não adianta nada não basta fazer abdominal isso você tem que sacar emagrecer como eu falei mas você treinar intensamente você vai hipertrofiar a tua musculatura imagina que você tá inchado aí com bastante gordura você tem na frente da tua parede abdominal você tem que diminuir essa gordura correto mas em contrapartida aumenta a tua parede abdominal para diminuir essa distância entre a pele e o abdômen que é a gordura então você seca a gordura e hipertrofia você vai diminuir essa distância o teu abdômen fica mais aparente só tem uma maneira de você fazer isso dando pau na musculatura treinando intensamente como eu falei não é não são três séries de mil mas sim 12 10 8 6 com bastante carga para hipertrofia para exaurir a tua musculatura como qualquer outro músculo te ajudou não esquece o joinha aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal para ajudar a crescer e me conta nos comentários você tem dificuldade aqui de adquirir a tua tão sonhada barriga taquinha eu quero saber um grande abraço e tchau tchau